Flávio, eu queria trazer a discussão para o momento presente, a gente vive em meio a risco institucional, político, as eleições estão se aproximando, esse não seria o pior momento para entrar nas ações estatais? Bem, isso daí na verdade é uma questão bem relativa, pois se os ativos eles justamente estão passando por um momento de volatilidade e eles estão em valores baixos, em teoria seria esse o melhor momento para adquiri-los, né? Então, acredito que não, pode ser sim uma boa oportunidade, contanto que o investidor, um, ele entenda os riscos que ele está correndo ao comprar ações estatais, que são empresas que têm uma dinâmica de gestão diferente, assim como uma dinâmica de solidez diferente das empresas totalmente privadas. E o segundo ponto é que o investidor ele diversifique, afinal de contas eu acho interessante esse investimento em estatais, mas não é por isso que eu vou ter todo o meu capital, é um pedaço do capital para esse tipo de risco, para esse tipo de ativo. Musa, um dos seus argumentos contrários às ações estatais está justamente no controle dessas empresas, mas quem defende essas ações fala que elas são mais sólidas justamente porque elas têm o governo por trás. O que você diz sobre isso? Eu acho justamente o contrário. A presença do governo por trás e a sua ingerência nas empresas faz com que a gente tenha resultados que muitas vezes devolvem tudo que a gente ganhou no curto prazo. A gente viu a Petrobras agora em fevereiro, a gente viu o que aconteceu com as empresas elétricas no último governo da ex-presidente Dilma Rousseff, em que as ações simplesmente perderam bilhões em valor de mercado porque uma canetada ou uma ingerência da forma de conduzir essa empresa. Então eu acredito que quanto mais técnica você faz uma gestão da empresa, mais visando realmente o lucro e reinvestindo o lucro na empresa, mais chance você tem de ter um resultado bastante mais sólido no longo prazo.